Música Fala galera da Joinville Games Aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que joga PES 2021 E você que colocou o seu Option File ali bonitinho e tal Que é uma parada muito legal aqui do PES 2021 Mas você está tendo um problema sério na hora de você jogar aqui ó Início partida local Você está tendo um problema porque o seu Option File parece que não está funcionando 100% Está funcionando as imagens, você vê os uniformes lá bonito Mas os jogadores que você fez a transferência, arrumou o Brasileirão, botou os Legends Você não consegue usar aqui nesse modo, no modo partida rápida e no modo de jogo Por quê? Porque você tem que apertar aquele botão que está lá embaixo Está vendo ali que a gente tem confirmar, voltar, aleatório e dados de atualização ao vivo Barra pontuação uniforme Você tem que clicar aí com o seu R3, tá? É o seu analógico direito Clica com ele que você vai abrir esta telinha maravilhinda aqui Chamada dados de atualização ao vivo pontuação uniforme, tá? E o que você tem que fazer é que você tem que vir aqui e desligar a atualização ao vivo, tá? Por quê? Porque se você não desligar, vamos deixar aqui ligada Vamos lá pegar os times clássicos aí que tem no PES aqui, tá vendo? Está aqui os times clássicos, ó O uniforme está aí, mudou o símbolo que eu mudei aqui com o meu Option File Tá tudo bonitinho, pô, os Legends estão... Não estão, né? Porque olha lá, olha o nome dos caras Junchi, Page, Foigue, Bittencourt, Mirabou, Boer Boer, até tem jogador chamado Boer, né? Tá vendo? Não são, são os Legends genéricos que estão aqui Não funcionou, estão os Legends padrões do PES Por que o meu Option File não está funcionando? Porque a atualização ao vivo está ligada Se eu vier aqui, clicar no R3 aí, desligar a atualização ao vivo Espera um pouquinho Vamos de novo, Legends O que vai acontecer? Modificado, tá vendo aí, ó Oliver Kahn, Beckenbauer, Puyol, Roberto Carlos, Cafu, Vieira, Nedved, Beckham, Zico, Maradona, Rummenigge, Cacires, Gilberto Silva, Kamp Tá todos os Legends ali Pode ver que já está com face Nedved ali no lado esquerdo Raikard no lado direito Todo mundo certinho É só você desligar essa atualização ao vivo Se você tiver colocado Option File, tá? Não vai achando que isso aqui Se você não colocou Option File, tá? Não vai funcionar isso aqui, tá, galera? Então, procure aí na internet Como colocar Option File Já fiz vídeo aqui no canal mostrando Então, dá uma procurada aí Coloca Option File aí no seu PES Infelizmente, se você tem um Xbox Não tem como colocar Option File, tá? Então, isso aqui só vale para o PlayStation 4 e para o PC Mas, quando você fizer isso Desligar a atualização ao vivo Você vai poder jogar com todas as modificações No seu modo amistoso aí Poder fazer aquelas partidas da hora Com os seus amigos aí Que você tiver em casa Na pandemia está meio difícil, né? Mas, quando você tiver aí, sei lá Seu pai, seu tio, primo Que é a galera que mora com você aí Às vezes Você pode jogar com eles Na moral E isso não funciona só nesse modo, tá? Qualquer modo que você for jogar Que for um modo offline Por exemplo, aqui, ó Partida Aleatória Vamos entrar aqui Que é outro modo espetacular do PES A mesma coisa É... você tem que fazer, tá? Então, vamos entrar aqui e mostrar para vocês de novo Entramos aqui no Partida Aleatória Espera aí carregar Porque demora Porque tá... tá o quê? O que que tá fazendo? Tá aplicando a merda da atualização ao vivo Então, entrou aí Beleza, tá vendo? Já apareceu lá, ó Dados de atualização ao vivo Já clica aqui e já desliga Espera carregar de novo Beleza Agora, estão lá Os Legends já estão funcionando aqui Nesse modo também, beleza? Não, os Legends não funcionam nesse modo aqui É... Desculpa Os Legends não funcionam nesse modo Mas vai funcionar É... o... As escalações Por exemplo, escalações do Brasileirão Que você arrumou O Palmeiras Estava todo mundo genérico Vai ficar agora aí o Palmeiras normal Tal Transferência de jogadores, né? Sei lá Tirou o Rafinha do Flamengo Essas coisas que o PES Infelizmente não atualiza sozinho E a gente tem que fazer na mão Então vai tá funcionando Então é isso, cara A dica é essa É simples Mas é... É uma dica importante Pra quem quiser se divertir mais aí Com os Option Fires Que é uma coisa muito boa aqui do PES Beleza? Então é isso aí, pessoal Por hoje eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha, Maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal Da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também...